O secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, conversou com a nossa equipe sobre o resultado dos Jogos no Canadá. Ele destacou a renovação do quadro de atletas e a capacidade do Brasil de disputar medalhas em diferentes modalidades. São atletas que têm mais 10, 15 anos pela frente nos seus esportes e que conquistaram medalhas, medalhas de ouro, medalhas de prata, nessa edição em Toronto. Então a gente tem conseguido mais modalidades, fazer medalha, e atletas mais novos. Então a quantidade de atletas com que o Brasil conta hoje é maior do que a gente ia antigamente. Então às vezes o Brasil ia só com algumas chances de alguns atletas. Agora a gente está indo com muito mais chances e muitas mais modalidades e isso é importante. Entre os atletas convocados para os Jogos Pan-Americanos, 338 são patrocinados pelo programa Bolsa Atleta e 85 pelo Bolsa Pódio. Então a gente está indo com muito mais modalidades e isso é importante.